Poética. A poesia é mesmo um caso sério. Fez por outra, vai parar no cemitério. E sempre volta como um zumbi literário. A poesia brasileira anda a brocha, não mata a cobra, esconde o pau. E espera ansiosamente pelo próximo edital. A poesia brasileira contemporânea é esquizofônica. Uma hora fala duro, na outra difícil e demonstra a pouca propensão a atirar-se de edifícios. A poesia brasileira corrente é polida, faz foto pro cartaz, gosta de ser notícia no jornal, do caderno de resenhas. É bonita, limpinha, correta e erra pouco. Fuma, mas não traga. Estupra, mas não mata. E tá sempre em cima do muro. O poeta que se foda, ele que morra tudo.